e sabe pessoal belezinha pg na área como é que você está tudo tranquilo vamos fazer um videozinho contraído aqui né digamos assim eu gosto muito de postar no Twitter né gosto muito de trazer conteúdo lá e aí muitas vezes o que eu falo lá não falo aqui é uma coisa que eu vou parar de fazer né vou começar a trazer vídeos aqui para o canal mesmo que sejam vídeos curtos né sobre as coisas que eu falo no Twitter nem todo mundo que segue aqui usa o Twitter né não fica sabendo do que eu tô falando por lá e hoje a tarde eu tive uma curiosidade eu falei cara será que os jogos do Xbox vendem bem né Microsoft tem aí uma cultura já antiga de colocar os seus jogos no PC tanto que é nas guerras de consoles sempre foi dito aí zoar no Xbox e não precisava ter um Xbox para jogar os seus jogos do Xbox né então a Microsoft sempre criou essa cultura de lançar os seus jogos do console e no PC sempre alimentou isso aí quem tá na plataforma e opta pelo console muitas vezes opta pela praticidade do console de você não precisar configurar nada você coloca e instala o jogo ali e ok o cabo na na televisão conecta o controle sair jogando diferente do PC que muitas vezes você tem que ir dependendo da sua placa de vídeo você tem que ficar ali configurando melhor opção para você poder jogar e tal apesar de que hoje em dia né os jogos no console também da nossa opção não me recordo de que antigamente era assim também né questão de performance qualidade então hoje nós temos isso também e um dos motivos pelo qual a Microsoft ela faz muito dinheiro né é estar também ali na Steam por exemplo com uma base enorme de de jogadores de jogadores e quem acredita que não está muito desinformado em acreditar que a Microsoft não vende muito muito no PC é isso é uma coisa que eu notei já faz muito tempo né e eu ficava sem entender do porquê por exemplo o Playstation ter o dobro de uma base instalada digamos de jogadores né ela tá ali com a Playstation Plus mais essencial última vez que teve uma divulgação com 48 milhões de usuários né e a última vez que teve uma divulgação oficial da Microsoft quanto ao Xbox Game Pass nós tínhamos ali uma base de 25 milhões de usuários claro que esse número já é maior mas não tem ali um novo número muito específico né para falar tem tanto tem tantos né agora entrou o Xbox Game Pass Core acabando com Xbox Live transformando tudo em Xbox Game Pass e eu acho justo também que a Microsoft se atualize com relação a essa base de jogadores instalada e nos informe um número atualizado que deve ultrapassar 30 milhões de usuários mas ainda assim né é sabemos que tem muito mais mais usuários de Playstation porém 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 é não vende o dobro por exemplo lá tem sei lá 30% a mais de jogadores no Play ele só que não tem uma lucratividade do Play 30% maior quem expôs isso aí foi o próprio FTC né para argumentar ali criar os seus argumentos né tentando barrar a aquisição da Microsoft da Activision Blizzard e acabou expondo aí né que o Xbox lucra mais do que o Playstation mesmo a gente sabendo que vende bem menos consoles um pouco pela disponibilidade também né e um pouco cultural quem também acredita que não mano tá sendo muito ingênuo né eu já comentei esse outros vídeos então quem vem do Play 3 quem vem do Play 4 vai mudando de plataforma a pessoa permanece ali por escolha própria eu conheço muitos amigos tenho muitos amigos e só não vão para o Xbox porque não querem tá ligado né não quero não quer mas tá ali no Play continuou no Play acabou então esse é um dos motivos outro que nós temos todos os jogos do Xbox no PC então muitos também não fazem questão de ter um console estão ali usufruindo do PC o PC Game Pass também com jogos Day One no serviço mas é nem todo mundo gosta de serviço então prefere comprar os seus jogos e eu estava hoje falei caramba e como que será que está né a questão de quantidade de vendas a Steam não fala ali não era não nos não mostra um número de unidades vendidas mas ela tem ali o seu ranking né de jogos vendidos e eu fiquei curioso é nós tivemos aí o pessoal do Como Infinito né o Ariel comentando né na época que foi anunciado God of War no no PC isso foi lançado o Pego de fora foi lançado em 2018 né e vejo veio para o PC bem depois 2022 né e ele fez um comentário uma vez no vídeo dele falando que é ia ser o jogo mais vendido da história no PC eu entendo né aquele ímpeto dele ali porque ele é um bom fã de Playstation isso tá mais aqui na cara de todo mundo não tem problema nenhum nisso eu não sei porque que ele não assume mas ele não assume e aí não foi como ele gostaria né God of War está aqui em tem 400 na Steam com relação a ranking de vendas né você mesmo pode pesquisar isso é só procurar aí na internet SteamDB.info barra charts lá tem você pode pesquisar por jogo eu fiz isso pesquisei por jogo então coloquei aqui nessa tabela eu coloquei aqui nessa tabela data de lançamento e o ranking dos jogos né isso aqui é ranking de vendas beleza vendas né é o que a galera gosta muito de falar né não que de vendas beleza e você pode notar aí que eu até errei aqui perdoem-me coloquei Fallout 4 nessa lista não deveria eu estava começando a pegar os nomes dos jogos da BTs e depois eu falei mano esses jogos não eram do Xbox né apesar de que lançaram todos no console lançaram todos no PC também enfim mas não eram do Xbox né então eu esqueci de tirar Fallout 4 está na lista aqui em um dois três quatro cinco seis sete oito nove em décimo né pode ter um outro jogo da BTs que vendeu mais do que é do que o Fallout 4 que tá aqui em 204 no ranking mas era para ter excluído aqui e estou considerando Starfield porque é o primeiro jogo da BTs primeiro jogo da Zenimax Media é pós lançamento né pós aquisição né pós aquisição ele tem muito jogo por vir ainda aí né é os jogos levam anos para se serem produzidos Microsoft anunciou essa compra aí faz três anos eu acho né não lembro exatamente a data e os jogos estão sendo feitos moçada vai vim outro do um vai vim outro desonorado vai vim outro um monte de coisa né tem jogo aí que eu nem joguei né enfim tô esquecendo os nomes agora aqui mas não faz diferença é a Zenimax não tá produzindo ainda não 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 lançou ainda jogos dessa nova geração digamos de jogos agora sendo fazendo parte da Xbox Game Studios né eu não coloquei jogos nessa lista e aí você pode notar aqui é quando eu falo que isso é uma coisa cultural né porque ela não seguiu por exemplo um um machismo né uma predicção aí da mídia gamer achando que a partir do momento que os jogos do playstation chegariam ao PC eles seriam absurdamente vendidos um milhão de copos vendidos assim seria uma coisa assim grotesca mas não foi o que aconteceu né acredito que isso vai mudar beleza isso leva tempo para mudar até que os jogadores se acostumem né até que a pessoa consiga entender o que isso seja cultural repito né para que os gamers não pensem por exemplo como era assim era uma mentalidade da Sony então se você quisesse jogar os jogos você tinha que comprar um Playstation hoje em dia você não precisa mais lembrando que existe uma janela de lançamento né Playstation não faz igual a Microsoft ela não lança jogos ali no lançamento junto então isso pode ser uma coisa que prejudica as vendas né porque muitas vezes o cara que tem um PC ele também tem um play e aí ele já jogou o jogo para que ele vai comprar o jogo de novo a preço cheio quando for lançado no PC né então isso com certeza prejudica as vendas e eu tenho certeza que esse é um dos motivos pelo qual o Playstation deve estar mudando aí nos próximos anos a sua mentalidade que apesar do que o console ser enviado muito para as lojas e eles contarem que esse console enviado para loja é uma venda né fica claro que a Playstation não lucra tudo que gostaria de lucrar pela quantidade de assinantes da Plus por exemplo então quer dizer que nós temos ali usuários ativos pela quantidade ela deveria ser número 1 e lucro também no mercado de consoles e ela não é então e a gente achou que era né porque ela é que vende mais console e com isso aqui a gente consegue ver o quanto que o Xbox vende né o quanto que os jogos da Microsoft vendem no PC né nós temos aí Starfleet incrivelmente em segundo lugar se obtives vigésimo jogo vigésimo quinto jogo mais vendido da Steam vendido lembrando que se ativos foi lançado de uma no Game Pass vocês poderiam simplesmente usar o PC Game Pass para jogar Starfleet mais para jogar se obtives né Grouded é a mesma coisa você pode jogar ele pelo PC Game Pass você pode jogar ele pelo console e ele foi o 71º mais vendido na Steam à frente de Forza Horizon 5 vocês tem noção e olha a força de um joguinho de plataforma que às vezes muitas vezes as pessoas subestimam Ori and the Will of the Wisps é o quinto jogo mais vendido do Xbox na Steam e o segundo Ori também tá ali logo depois então Microsoft tem que ficar de olho nesses números aí não deixar a gente por exemplo muitos e muitos anos sem um novo jogo né Microsoft Flight Simulator que veio do PC para o console então ele tá ali no PC já solidificado e já vem Paris é a mesma coisa você ver vários e já vem Paris nessa lista e é uma franquia que vende bem e aí depois chega né um grande vendedor com certeza um dos jogos mais vendidos do mundo sem dúvida nenhuma que é uma que é o Marvel Spider-Man ali o remastered virou demais absurdo né é um dos maiores acertos do Playstation de todos os tempos na minha opinião que foi ter pegado franquia para si para si né Marvel Spider-Man não era um exclusivo existem muitos mais de dez jogos antes do Spider-Man chegar no PS4 e inclusive no Xbox né é dessa fosse parte um também best-seller não tem como nem nem o que questionar aqui e aí meu querido State of Decay 2 aqui mano juntinho com em vendas na Steam com essa fosse Spider-Man tá ligado que são jogos assim inquestionáveis com elas só vendas né é inclusive houve uma polêmica na época que é uma pouco falado e o State of Decay e o God of War lambução de 2018 e no mês de lançamento do dos dois jogos eles lançaram muito próximos ali um do outro é State of Decay 2 vendeu mais do que God of War né no lançamento no mês ali de lançamento ele vendeu mais do que God of War é muito louco pensar isso né um jogo que a mídia por exemplo sentou a lenha meteu o pau sem dó nem piedade porque o jogo sim foi lançado bem problemático né nem tanto o single-player mas o multiplayer do jogo tava muito ruim muito bugado e principalmente no PC né nossa no PC o jogo estava desastroso é no console bem estável estava jogando sem problema nenhum lançamento é um dos jogos que eu tenho mais tempo de gameplay da minha vida e eu posso afirmar com certeza quem acompanhou as lives que acompanhou todo o conteúdo no console ele estava bem estável apesar do multiplayer tá ruim então mas isso aí já é passado né é State of Decay e tá chegando aí o 3 e vai chegar para lá tenho certeza absoluta e é isso moçada vim tratar desse assunto com vocês aqui nesse vídeo vídeo é vou deixar tabela aí para vocês estarem vendo né qualquer coisa pausa o vídeo né para tá acompanhando aí a tabela beleza e eu vou tá fazendo isso mais vezes assuntos pelos quais eu trato ali no Twitter tal comento com o pessoal de lá e deixo vocês aqui no YouTube a ver navios né então a gente vai interagir mais sobre as coisas que eu falo por lá belezinha vou ficar por aqui até o próximo vídeo abraço fui